A cervejeira de participação brasileira, InBev, anunciou esta quarta-feira ter feito uma proposta à britânica Saab Miller para fundar as duas companhias. A fusão daria origem a um consórcio ainda maior no setor das cervejeiras, já dominado pela InBev, conhecida por produzir, por exemplo, a Budweiser, a Brahma ou a Belga Lefa. A anglo-sul-africana Saab Miller, que detém a Grosso Águila, já respondeu e diz pretender analisar a oferta da cervejeira belgo-brasileira. Para já, não há certezas de que esta abordagem resulta numa oferta ou num acordo, referiu em comunicado a InBev.